Deixa eu te perguntar uma coisa Tá vendo essa foto aí? Da multa? Então, eu vou te dar Uns dois segundos, Bruno Seu filho é da f... Pra você explicar quem é Essa vag... Que tá em cima da sua garupa Então não vai com a sua cara, Bruno Você fica tentando esconder as coisas E fica andando com mulher na garupa Até o pardal tá te entregando, Bruno Rapaz, cê reza, Bruno Tu reza Eita, cuidado do Bruno Pegou numa multa Que azar danado E como inventou uma desculpa Haja oração nesse momento de fé E coragem pra encarar a bravezada dessa mulher A multa chegou E o Bruno nem viu Só tava ela em casa A esposa que abriu O radar pegou a foto certinho da placa Pegou também uma mulher Que na garupa dele tava Que azar danado Situação difícil Dizem que depois do áudio O Bruno nunca mais foi visto Não voltou pra casa depois do corrido Ei, Bruno, fala aqui Prestou a moto Pra algum primo Já que a situação Tá de mal a pior Joga essa moto no rio Inventa o assalto Que é melhor Além das velocidades Que os radar pegam Infração de traição Eles também entregam Falar que tava levando a mãe Ou a irmã, sei lá Pra mulher não te matar Alguma coisa tem que inventar Esses radar já é um problema Só faz a gente roubar Até as puladas de cerca Agora conseguem pegar Rumo em fração Na moto com uma multa A foto do radar Mostra outra mulher na garupa Você no lugar do Bruno Que faria pra escapar Que desculpa Tu inventava pra mulher não te matar Eu nunca mais doido Voltava pra casa Nem conversaria Até a muia me matar Mas são no caso a certa A gente só se lasca Tudo elas descobrem De algum jeito elas acham